O Balanço Geral Curitiba vai falar agora sobre um mistério. Reza a lenda que, em noites de lua cheia, uma figura assustadora ganha forma, garras e sai provocando terror por onde passa. Eu tô falando do lobisomem! Você acredita nisso? Você que tá me vendo aí em casa, acredita nessa história? Nos cinemas, esse personagem tem só histórias apavorantes. A mistura de homem com lobo também já inspirou músicas. Mas agora o lobisomem é assunto aqui em Curitiba. Isso porque no Uderaba começou uma verdadeira febre. Muitos moradores e curiosos procuram uma rua lá na região pra tentar ver de perto o tal lobisomem. Mas será que tem lobisomem mesmo aqui em Curitiba, hein? Eu não mexo com essas coisas, né? Vai que tem! O Balanço Geral foi até o bairro em busca desta figura. E de respostas pra tentar desvendar esse mistério. Será que existe? Vamos ver agora a balança. Ele é conhecido mundialmente. Nas telonas sempre desperta curiosidade e medo. Nas músicas, ele também marca a presença. Em velhos de um lobisomem, que fosse um homem e uma menina tão resgarrada, desamparada, se apaixonou. E também está na imaginação de muita gente. Vamos relembrar um pouquinho da história. Reza a lenda lá do século XVI, que um homem comum foi atacado e mordido por um lobo. Depois disso, durante os dias, ele continuou como um homem, sem levantar qualquer suspeita. Mas em noite de lua cheia, ele ganha garras de lobo e também pelos e ataca as pessoas. Esta é a lenda. E a nossa equipe foi até a rua Nicodemus Eglim, localizada no bairro Uberaba, em Curitiba. A via tem oito quadras e pouco mais de 500 metros. Nos últimos dias, a rua começou a ser comentada nas redes sociais. Segundo os moradores, um lobisomem pra lá de diferente apareceu. Ô Anderson, aqui na rua Nicodemus Eglim, tem lobisomem? Acho que tem, passou por aí, em cima das casas, fazendo barulho. Em cima das casas? O cara falou que fez barulhinho, um bagulho cabuloso aí, cara. Tá todo mundo com medo aqui. Tá todo mundo em pânico aí, com esse bagulho aí, cara. Angelita, que história é essa de lobisomem aqui no Uberaba? Geralmente, aqui o Uberaba é assustador mesmo, acontece cada coisa, porque você não tem noção. Tem lobisomem aí, o bicho tá pegando todo mundo aí, cara. Tá assustando os caras aí, cara. Tá todo mundo com medo? Os caras tá apavorados com o bicho aí, cara. O bicho aí, ó, sobe nos teiados aí, que Deus o livre, cara. Dá medo o bicho aí, cara. É hora de entender esta história. Eu e o repórter cinematográfico Paulo Fischer encaramos o desafio de encontrar o tal lobisomem. E nós seguimos a procura do lobisomem do bairro Uberaba. E olha, é perto da meia-noite. Muita gente nas ruas. Todo mundo só fala do lobisomem aqui desta região. E a gente vai conversar aqui com uma família e nós seguimos investigando. Será que existe mesmo o lobisomem do bairro Uberaba? O pessoal tá reunido por aqui, deixa eu conversar com vocês. Oi. É verdade que tem lobisomem aqui na rua de vocês? Ouvi falar, moço. Tem lobisomem? Tem, em cima do telhado. Em cima do telhado? Antes era o bicho papão, agora é o lobisomem. Então, essa história de ter lobisomem é verdade? Tem lobisomem? É verdade, tem lobisomem. Estamos muito próximos de descobrir o mistério do lobisomem do bairro Uberaba. Vamos continuar aqui por esta rua. A Thalita dos Santos, ela veio lá do Prado Velho até aqui, porque você ficou sabendo que tem um lobisomem aqui, Thalita. É, eu fiquei meio curiosa e já vim querer vir aqui descobrir já. Porque onde eu moro, todo mundo já tá comentando, sabe? Todo mundo já tá doido pra vir pra cá e ver de perto. E depois de tanto procurar, a gente esclarece o mito do lobisomem do bairro Uberaba. Olha só o que a gente encontra. Um lobisomem em cima de um telhado. Mas, na verdade, é um boneco de isopor que foi encontrado por uma moradora e cedido. Aqui é o Jonathan, que conversa comigo. Está ao lado do pai dele, o Dio César. Ô Jonathan, a vizinha encontrou aqui na BR-277. E você resolveu colocar no telhado e tá dando o que falar, né, Jonathan? Verdade. Na verdade, ela me deu e simplesmente eu e meu pai fizemos uma brincadeira e que virou atração pra todo mundo. Tem gente até vindo de fora tirar foto, olhar, pegar nele pra ver se é de verdade ou não. E o dia inteiro? E o dia inteiro. Toda hora, de noite, de dia. E tá aí o mistério do lobisomem. Apenas um boneco de isopor. Ô, Dio César, chamou bastante atenção o filho colocar aqui no telhado e, de repente, deu uma repercussão que vocês até não esperavam, né? Tá aí, ó. Deu o que falar aí. Então, agora estamos ficando bem conhecidos. E até de São Paulo ligaram pra mim hoje e também parece que estão querendo vir pra cá ver esse mistério do lobisomem. Quando você viu seu pai chegando com essa coisa feia aí, o que você pensou? Você não viu? Não, quando o meu pai chegou com esse bicho aí eu não vi, mas quando chegou de noite me deu medo, eu cheguei a chorar. Você chegou a chorar? Sim. Mas aí depois você encostou nele ali com seu pai e viu que é de isopor, não tem nada a ver, né? Não encostei nele. Não encostou? Não. Mas lobisomem não existe, né? É só brincadeira, né? É brincadeira desses dois aí. E tem gente que garante, até ladrão vai fugir do lobisomem do Uberaba. Será? Ladrão aqui não entra mais, não. Infelizmente. Não é muito ladrão aqui no Uberaba? É, infelizmente aqui é meio um lugar meio perigoso, né? Mas graças a Deus... Aí o ladrão olha aqui pro lobisomem de isopor e fala, opa, aqui não. Não, aqui não. Aqui nós não podemos entrar, não. Nessa rua aqui não podemos nem andar. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto